Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais cê cair Só que agora bebendo tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração age 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais cê cair Só que agora bebendo tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração age 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Derrama Tá chegando, tá chegando, tá chegando Música nova Ex muito chato Oi minha ex Queria te falar que não te superei E a culpa é toda sua pelo que cê fez Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês Se passar com aquele cara otário Eu arranho o carro Pode ser popular ou até importado Cê vai ter que aturar que eu sou um ex Muito chato Prepara que eu dou trabalho A senhora Se eu te ver Vai doer Vou sofrer Dá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado Se eu te ver Vou sofrer Cê voltou Pra ful Maturidade é o caralho Se eu te ver Vai doer Vou sofrer Dá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado Se eu te ver Vou sofrer Cê voltou Maturidade é o caralho Eu sou um ex Muito chato Viu Gabi June Oi minha ex Queria te falar que não te superei E a culpa é toda sua pelo que cê fez Tô pedindo a Deus Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês Se passar Com aquele carotário Eu arranho o carro Pode ser popular ou até importado Cê vai ter que aturar que eu sou um ex Muito chato Prepara que eu dou trabalho Se eu te ver Vai doer Vou sofrer Dá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado Se eu te ver Vou sofrer Cê voltou Pra ful Maturidade é o caralho Se eu te ver Vai doer Vou sofrer Dá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado Se eu te ver Vou sofrer Cê voltou Maturidade é o caralho Zero maturidade Pra ver você passando com o outro Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma filha de presente E eles segurando a chave Você com a placa inscrita no cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explica agora Pesar teu chat casa nova Minha vontade é Minha vontade é bater na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você estar feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma filha de presente E eles segurando a chave E você com a placa inscrita no cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explica agora Pesar teu chat casa nova Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você estar feliz Minha vontade é voltar lá no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Não adianta vir me prometendo céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto e esqueça meu rosto e meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outra mulher Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Dessa forma ainda vai tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outra mulher Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Dessa forma ainda vai tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueça meu nome Esqueça meu nome Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é de outra mulher Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Dessa forma ainda vai tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Te falei, não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se cheira Mas essa abelha é teimosa Me cheira, ainda me beija com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou, não vou É lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freio ou minha boca que era acelerada Ela é porrada Roubaixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freio ou minha boca que era acelerada Ela é porrada Roubaixinha invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe eu que levei Tentei roubar o coração Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria Daí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou, não vou É lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freio ou minha boca que era acelerada Ela é porrada Roubaixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freio ou minha boca que era acelerada Ela é porrada Roubaixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Freio ou minha boca que era acelerada Ela é porrada Roubaixinha invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Conseguiu tirar mel Na cama o combinado era tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Cê sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque lá no final Um dos dois vai se Vai chorar Vai sofrer Porque eu não preste nem você Então bora se pegar Então bora se pegar Vai se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece coração Se você tiver um Sem compromisso Sem compromisso nenhum Meu parceiro Meu parceiro André Gabo Fui junto Carreta Os Britos Meu parceiro Bruno Tavares Alô Tontonho Na cama o combinado era tirar o coração de cena Você lembra Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Cê sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque lá no final Um dos dois vai se Vai chorar Vai sofrer Porque eu não presto E nem você Então bora se pegar Se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece coração Se você tiver um Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar Se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece coração Se você tiver um Sem compromisso nenhum 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 O seu tempo tentando me convencer Respa, se escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente tomou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra Alguém você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outra Alguém você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Me traiu Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Que estrago é esse que seu beijo fez em mim? Dei bobeira Dei bobeira Eu me distraí Ei, peraí Deixa eu Calcular esse risco direito Não deu tempo, né? Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Imagina nós dois parando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Aras T.W. Meu parceiro Peixoto Grupo Conceb Central do Iphone DC Meu parceiro Hércules Que estrago é esse que seu beijo fez em mim? Dei bobeira Eu me distraí Ei, peraí Deixa eu Calcular esse risco direito Não deu tempo, né? Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Imagina nós dois parando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Imagina só nós dois Essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo Imagina sentada Ai 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 Ele nem chega perto, ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo, sei as manhas cada talho Pra arrepiar seu corpo Cê tá investindo nele à toa Desvalorizando o beijo da sua boca Insistindo em me enxergar com outra pessoa Mas seu corpo rejeita aquele trouxa Imagina aí, quadro escuro aligado Cê sentando só pra mim Imagina aí, eu te der aquele trago A noite não vai ter fim Imagina aí Esquece esse cara, desencana Quem cê ama tá aqui Faz ele, faz ele sumir Esquece esse cara, desencana Quem cê ama tá aqui E faz ele, faz ele sumir Ele nem chega perto, ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo, sei as manhas cada talho Pra arrepiar seu corpo Cê tá investindo nele à toa Desvalorizando o beijo da sua boca E insistindo em me enxergar com outra pessoa Mas seu corpo rejeita aquele trouxa Imagina aí, quadro escuro aligado Cê sentando só pra mim Imagina aí, eu te dando aquele trago A noite não vai ter fim A noite não vai ter fim Imagina aí Esquece esse cara, desencana Quem cê ama tá aqui E faz ele, faz ele sumir Esquece esse cara, desencana Quem cê ama tá aqui E faz ele, faz ele sumir É o Angelinho E Kevin Johnny Kevin Johnny É o piseiro na sua presa, hein Sucesso, Don Juan Fascista, Codinho Depois vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí No seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories Da minha volta por cima Vai Oh, só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Eu quero ver Vai chorar Tu vai chorar Pode abrir meu WhatsApp aí, viu? É, vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí No seu WhatsApp Eu não vou te dar o rosto de não ter notícias minhas Ou vai curtir cada stories Fazer a minha volta por cima Vai, vai saber notícias minhas Oh, só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, bebê Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Eu quero ver Vai chorar Tu vai chorar Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente pensou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaje de avião Mó princesa, mó pressão Só pra tu, vá pro do malvadão Ela joga beijo, paz, garante 4 de 4, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava com papo de 1% Tentei te ligar, me conectar Nem sei mais se mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa Pra dar beijo da tio Que é bem a 100% Viajei com ela fumando um balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Oh, cara do crime sou malvadão Papo, papo na direção Vucu, vucu no meu cibicão Oh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa, calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, minha maribunda Eu te bordeu, nessa bunda tem fermento Na hora minha mente pensa o puta que pariu Mas que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Com teu viagem avião Mó princesa, mó tesão Vapu, vapo do malvadão Oh, ela joga beijo Pascarão De 4x4, que tesão Vai com calma meu coração Oh, ela diz que tesão não é crime O teu gosto não me define Vou botar minha blusa de time Corte maluco, bigode fine Muita areia pro teu caminhão Drives de canso no cesarão Vapu, vapo do malvadão Oh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem Que o meu bolso não aguenta Musa, calçadão Se posta foto o povo comenta No tempero dela tem pimenta Ah, 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 ah Que é Bidione Salve xamã Vapu, vapo do malvadão Lá, 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 lá Tente se, tente se, tente se, tente se, tente se, tente se, tente se Tente se, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.